Pessoal, lá na Argentina, a ministra do trabalho falou que não quer saber do negócio de baixar a inflação. O que importante agora é a Copa do Mundo. O importante é a Argentina ser campeã na Copa do Mundo. Por que eles não estão mais preocupados com a inflação? Porque eles estão contando com Lulinha, ajudando a Argentina no ano que vem. A gente sabe disso. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, chega a dar uma tristeza agora. Porque antes de fazer esses vídeos sobre a Argentina, como a situação lá estava ruim e coisa e tal, para justamente mostrar como aqui no Brasil a gente estava indo relativamente bem. Não estava nenhuma maravilha, eu concordo, mas estávamos indo muito bem. E agora a gente sabendo que vamos para o buraco junto com a Argentina, é a situação que realmente não dá mais aquela alegria de falar sobre a situação na Argentina. A situação na Argentina é a gente amanhã. aqui no Brasil. Mas enfim, olha que coisa, né? A ministra do Trabalho falou que não, essa coisa de baixar a inflação, para quê? Isso não é a prioridade no mês do Mundial. Primeiro a Argentina tem que sair campeã e coisa e tal. Os caras não estão nem aí mais, né? Entregaram aquilo que eu falei para vocês. O que eles estavam esperando? O governo do Alberto Fernandes já tinha desmoronado lá na Argentina. Ninguém mais apoia o cara. A ponto de ele ter colocado o Sérgio Massa lá, que é o deputado lá, para comandar todo o governo dele, porque ele não tinha mais expectativa nenhuma. Agora, o que está animando esse pessoal? Está animando o fato que sabe que Lulinha vai ajudar a galera, vai ajudar geral, vai mandar dinheiro para todo mundo, ferrando a gente completamente aqui. Já está saindo a PEC de transição aí, com não sei quantos bilhões de reais. Eles estão dizendo que é para o Bolsa Família, Auxílio Brasil, mas a gente sabe que não é. Eles vão pegar essa grana e vão começar a distribuir para os amiguinhos da América Latina e a gente vai se ferrar mais um pouquinho com a inflação por aqui, né? Enfim, lá o pessoal já está comemorando. O importante é que a Argentina seja campeã. Deixa de inflação para lá. Quem se importa com isso? Ah, não está conseguindo comer? Pô, mas a Argentina é campeã, e olha só, vamos comemorar e coisa e tal, né? Pois é, é complicado isso daí. O problema é que o índice da inflação lá continua subindo, tá? Bateu 100% há pouco tempo atrás e continua em alta. Eles não estão nem aí. É aquele problema, é o que eu falo lá na Argentina. O problema da Argentina é o problema que o Brasil vai ter, a partir do ano que vem também, que é o quê? Um governo que gasta dinheiro demais, não arrecada o suficiente, porque a economia não gera dinheiro suficiente, aí o governo vai começar a imprimir dinheiro para bancar as despesas dele, e daí, meu amigo, já era, a coisa vai para o saco. Imprimir dinheiro já é inflação. Isso leva a aumento de preço logo em seguida, né? E outra coisa que o pessoal já está percebendo rapidinho é isso daqui, ó. Os investidores estão vendendo os bônus da dívida argentina em pesos e comprando apenas títulos da dívida argentina em dólares. Por que estão fazendo isso? Porque o pessoal está vendo que o negócio de peso não está indo muito longe. Isso aqui, meu amigo, é o Brasil amanhã. O Brasil também tem títulos da dívida em dólares e em reais. Evidentemente que você pode escolher um ou outro, né? Mas se você comprar em reais, você tem que considerar a desvalorização do real em relação ao dólar. Até pouco tempo atrás não era tanto problema. De fato, o real deu uma desvalorizada no início do governo Bolsonaro, foi proposital, o Paulo Guedes fez isso de propósito, mas depois se estabilizou ali na casa dos cinco reais e não estava variando muita coisa. Agora já está em cinco e quarenta e está subindo e a expectativa é que a coisa não vai melhorar daqui para frente, né? E daí, por que os investidores não querem mais bônus da dívida em pesos e querem agora em dólar? Porque, olha só, não é só porque a inflação está alta. Porque se fosse só porque a inflação está alta, não tinha problema. O que o pessoal faz? Eles fazem a conta, né? Eles sabem que vão ganhar tanto de juros da dívida, vão perder tanto em peso, então eles já sabem quanto que eles vão ganhar no final. Não tem problema nenhum a inflação alta para o investidor. O problema, eles estão fazendo isso, porque a incerteza está maior. Porque agora você não sabe para onde vai essa coisa. E a gente vai ver a mesma coisa aqui no Brasil também. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque o governo argentino tem uma dificuldade muito grande de conseguir dólares para bancar esses títulos da dívida no final das contas, né? Enfim, é realmente uma coisa preocupante lá na Argentina. Eu gostaria de dizer mais que, ah, olha só, está vendo como é que eles estão ruins e a gente está melhor um pouquinho, mas infelizmente a verdade é que isso daqui é o Brasil amanhã também, né? Mas vamos por esse caminho também, infelizmente. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site, https.2.2 barras. www.sancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.